E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 4. Galera, estou aqui no jogo das camaradas no The Sims 4. Pra mostrar pra vocês aqui a minha mudança de visual, galera. Como todos que me seguem no Twitter e Facebook devem saber, eu cortei o cabelo e deixei assim que ele ficasse naturalmente cacheados, encaracolados, como vocês preferirem. Então eu pensei, caramba, mas a minha sim, ela tem cabelo comprido e liso e como é que eu vou fazer? Então eu tive que procurar aí um conteúdo personalizado, porque não havia um cabelo parecido com o meu. Aí eu pedi ajuda no grupo de The Sims, que eu participo lá no Facebook. E eu queria aproveitar e mandar um super beijo pra Catarina. Adorei a sugestão dela, ela me passou essa sugestão e eu achei bacana de colocar aqui. Tá bem bacana, tá cacheado, tá ondulado no caso, né? Seria mais legal se fosse cacheadinho, aí ia ficar bem bacana. Então, se vocês souberem aí algum conteúdo personalizado que tenha aí um cabelinho cacheadinho mesmo e mais curto e quiserem sugerir pra mim, passa aí nos comentários que de repente eu dou uma olhada aí e eu posso mudar. Isso aqui foi o mais legal que eu achei até o momento, tá bom? Então, vamos aproveitar que estamos aqui nas camaradas e vamos voltar a simular a vida aqui das meninas, as gamers, né? Bora lá, faz tempo que a gente não joga The Sims 4. Bom galera, é o seguinte, eu parei um pouco de jogar The Sims 4, porque vocês sabem que eu sou assim, né? Quando eu começo a jogar muito em um determinado jogo, né? Eu fico com preguiça depois, me dá desânimo, me dá enjoo, eu sei lá, eu tenho que parar um pouco por um tempo pra depois continuar. Ou não, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver, vocês devem ter percebido que eu parei um tempão de jogar Minecraft e tô voltando agora. Olha, assim eu fiz com The Sims 4 também, todos os The Sims 4 estavam pausados. Ufa, música alta! Então, todos os The Sims 4 estavam pausados no canal e agora eu tô querendo voltar, porque The Sims 4, vocês sabem que eu adoro, The Sims 4 é vida. O Ark, por exemplo, é um dos jogos que eu vou pausar por enquanto também, porque o servidor que eu tava jogando, ele deu a IP e fechou, e eu acho que ele vai fechar pra sempre também, né? Então, fica complicado, né? Ficar começando toda vez, começando em servidor novo, é chato pra caramba, né? Eu já tinha muita coisa lá, tudo certinho, aí de repente ter que começar tudo de novo, isso enche o saco. Então, eu vou dar uma parada de Ark e esperar um pouco mais, mais atualizações, e aí, quem sabe, a gente volta novamente com uma série de Ark. Não sei se o Largados Pelados, não sei se Ark com mods, não sei, não sei. Tá, gente? Então, vamos dar uma paradinha aí e vamos ficar aí focando no The Sims e no Minecraft, que é o que vocês gostam mesmo aqui no canal. Além disso, também vou trazer aleatoriamente aí alguns jogos de, como é que se diz? Jogos indie, né? Jogos indie, como o Slam Rancher, que eu trouxe, Life in Bunker, que vocês não me deram um feedback muito bom, mas o jogo é maravilhoso, acho que o jogo merece ser trazido, e eu tô pensando em fazer gameplays dele. Entre outros, tem uns outros jogos indie que o pessoal tá me passando pra eu gravar, e eu vou me organizar e vou trazer pra vocês, tá bom? Bom, então vamos aqui com as nossas amiguinhas, vamos ver o que elas estão precisando. A Drica Gamer acabou de mudar de visual, vocês viram aí, né? Tá aqui, ela tá o quê? Conversando? Deve estar conversando nas redes sociais aí, né? Um pouquinho, porque a vida não é só jogar, a vida também é um Twitter e um Facebook da vida, né? Aqui temos a Tiesca, que tá navegando na internet, deve estar vendo alguma coisa aí relacionada a livros, com certeza, livros e filmes, que é o que ela mais gosta, né? E a Nanda? A Nanda tá dormindo, gente. A Nandinha tá dormindo, olha ela aqui. A Nandinha tem ficado acordada até tarde, gravando, editando, e por isso, ela está muito cansada, tá? Então, olha a hora, quase três horas da tarde, e a Nanda está dormindo, porque ela vai acordar daqui a pouco e vai fazer os vídeos dela, vai gravar e tal, vai editar, e aí quando ela ver já tá de madrugada, né? Essa é a vida da Nanda Play. Bom, aproveitando, vou deixar um beijo especial pra Nandinha, que chegou aos 100k de inscritos recentemente, então, super beijo pra você, Nandinha, e sucesso! Que venham mais 100k bem rápido. Olha lá, acabou de acordar. O que ela vai fazer? Ela tá desconfortável. Ela quer começar uma reunião do clube. E o que, Nandinha? Ela quer oba-oba no armário, Nandinha. Não, não, Nandinha, não. Você nem tem namorado, Nandinha. Vamos pensar no seu caso. Ela foi comer porque ela está com fome. Ela vai lá pra... com certeza vai lá pra sala onde as meninas estão. E vai se sentar aqui junto com elas. Eu tô achando que a Nandinha tá engordando, gente. Vocês não acham que ela tá engordando um pouquinho? Ela era bem mais magrinha. Eu acho que a gente tem que investir um pouco de... um pouco de academia. Porque, sabe como é, né? O pessoal que fica gravando pro YouTube, geralmente, fica o dia inteiro sentado, né? Não faz exercício. Fica comendo porcaria, né? Comendo salgadinho, tomando refrigerante. E aí, o que acontece? Engorda, né? Eu acho que a maioria dos youtubers aí tem esse pequeno problema. Eu sou uma delas. Eu tô com uns 10 quilinhos acima do meu peso ideal. E eu preciso muito eliminar esses quilinhos. Mas tá difícil. Tá difícil. Porque eu sou preguiçosa pra caramba. Até dá pra fazer umas caminhadas durante a semana. Mas... Eu sou preguiçosa demais, cara. Mas vamos que vamos aqui. Vamos enviar um SMS feliz, que é muito legal. Aqui, deixa eu ver aqui. Planejar evento... É... Cadê? Cadê eu enviar esse SMS? Tinha que tá aqui, né? Eita, Pegas. Ué, devia tá aqui. Enviar SMS feliz. Ó, aqui não é. Nem aqui. Esse, The Sims, ele andou atualizando recentemente. Clica no painel de relacionamentos. Selecione enviar SMS feliz no ícone. Ah, tá. Painel de relacionamentos. Quem ela conhece? Ela conhece até um cara fantasma. Dois fantasmas. Vamos mandar SMS pro fantasma? E ela tem até uma barrinha amorosa aqui com o fantasma. Essa, essa, Dricka. Cadê? Como é que faz? Amigos? Clubes? E aí? Clique no painel de relacionamentos, né? Isso aqui. Não tem. Viajar. Viajar. Ah, dá pra enviar SMS só pra quem é vivo, né? Os mortos não recebem SMS. Finalmente, pelo menos, uma coisa normal aqui nesse The Sims. Eu vou enviar SMS feliz pra ela, pra ver se a gente fica melhor. Porque parece que eles estão se detestando, né? Pelo jeito aqui. Isso é muito ruim. Ok. Ela quer começar uma reunião do clube. Ai, caceta. Eu não queria mexer com o clube agora, gente. Ela também tá querendo enviar um SMS feliz. Vamos enviar um SMS feliz? Ela não conhece ninguém. Vai enviar pra quem? Ela só conhece... Não, não vai viajar. Ela só conhece só fantasma. Como que ela vai mandar SMS feliz? Não dá. Então, cancela. Ela também quer acender uma fogueira. Nesse momento aqui, não temos fogueira. De jeito nenhum. Terminar de ler um livro. Ela tava lendo um livro e não terminou. Não sei onde ela deixou também. Não sei. Será que é aqui? Não. Será que é este? Caderno. Ver o caderno. Ler livro digital. É o tablet ali, né? Tô bem. Bom, minha filha. Vamos conhecer uma pessoa nova. Isso é bom. Vamos passear, então. Vamos levar as meninas pra passear um pouquinho. Ok, as meninas agora vão passear, vamos ver onde que a gente vai nesse mundo louco aqui. Lugar que a gente não tem... Ah, vamos na academia. Bora lá na academia. Leva todo mundo. Que assim, a dona Nanda faz uns exercícios aí, né? Pra ver se ela emagrece um pouquinho. Tá tenso, Nandinha. Tem que emagrecer. Ok, chegando aqui na academia, vamos colocar imediatamente Nandinha pra fazer uns exercícios aqui. Vamos aqui pra esteira, vamos exercitar. Beleza? E agora chega a galera, porque pelo jeito tá vazio, né? A Tiesca tem que conhecer a gente nova. Acho que tem uma pessoa aqui, ó. Apresentação amigável. Que ela pode fazer uma amizade. Olha, o que tem aqui embaixo? Olha que massa esse lugar, gente. Ó. Eu quero nadar. Vamos entrar sem roupa, não. Vamos nadar normal, né? Nadar em conjunto. Nadar aqui, né? Que eu vou fazer... Vou fazer a Tiesca. Ela vai conversar. Vou fazer outras amizades aqui. Apresentação amigável. Apresentação amigável. Pronto. Agora a Tiesca já tem bastante gente pra conversar. O que que ela quer? Dançar ao som da música do aparelho de sumo. Olha só. Aqui. Nandinha. Se exercitando. Muito bem. É isso aí. Vai ficar bonitona. E agora... Deixa eu ver. A Dona Trica Gamers tá nadando. Que roupinha é essa? Que roupinha é essa, meu? Eu nem me lembrava dessa roupinha que eu tinha colocado. Até que é bonitinha. Bonitinha mesmo. Gostei muito. E a Tiesca? O que que ela tá fazendo? Tá conversando? Vamos... Olha, quem é esse cara aqui? César Nogueira. Incentivar o César a se exercitar. E essa aqui é a Pancakes. Com certeza, né? Elisa Pancakes. Vamos ver. Vamos. Vamos lá. Quero ver se eu arrumo um namoradinho para a Dona Tiesca, para a Dona Nanda e para a Dona Drica. Vamos lá. Onde elas vão, meu Deus? Nandinha tá focada, hein? Olha, essa daqui é a minha outra instância de Drica Gamer, gente. Olha aqui, ó. Para quem não sabia como era o meu cabelo antes, era assim. Essa aqui é a instância da Drica que jogava lá na... Da série do Valdomiro Anésio, gente. Do lixo ao luxo. O jogo é doido, né? Sabe o que é. A gente tem... Pode encontrar dois Sims iguais, né? Porque eu copiei... Essa Drica para jogar com essa... Nessa série, né? Então, ficou duas Dricas. Essa é a Drica Gamer... De uma instância. E essa aqui é a outra Drica Gamer. É a nova Drica Gamer. Aqui, ó. Rejuvenescida, gente. Estou amando o meu novo visual. Quem não viu, me segue lá no Twitter que tem muitas fotos. No Facebook também, tá? Todos os links estão aí na descrição. Ah, tem no Instagram. No Instagram tem mais fotos. Segue lá que vocês vão ficar por dentro de todas as coisas. Inclusive das mudanças que eu faço. Em breve eu vou pintar o cabelo também, gente. Já vou avisando vocês. Vai ser mais ou menos parecido com a cor desse cabelo aqui que eu coloquei na minha sim. Uma cor assim, meio marrom. Tá? Então, o que que temos aqui agora? A Dona Ananda quer enviar um SMS feliz. Agora ela já pode enviar o SMS. Essa aqui é a outra Drica. Elisa Pancakes. Ela não pode enviar SMS pra quem tá aqui. Óbvio. Isso é básico. Então, quando ela chegar em casa, ela envia. Debater sobre capitães. Eu não sei o que significa isso. Ser uma geek, a Dona quer ter uma conversa nerd com alguém. Vamos ver se ela conversa. Ela pode se apresentar aqui primeiro, né? Conversa, debater sobre melhores capitães. Esse aqui, ó. Beleza. Muito bem. Vai rápido, minha filha. Se apresenta logo lá e vai falar a catisca sobre capitães. Ela tá te esperando. Perfeito, muito bem. E começar uma reunião. Agora eu não quero, gente. Agora, não. Ela quer dançar ainda. Quer terminar de ler o livro também. Não tem livro aqui. Ah, Drica quer abraçar alguém. Vamos ver quem é esse cidadãozinho aqui. Apresentação amigável. Deixa eu ver a cara dele. É, até que é gatinho, hein? Adquiriu habilidade de comédia. Manda play. Nossa, Nanda tá totalmente suja. Tá suja, suja. Tem que tomar banho urgente. Tem uma coisa aqui em cima? Tem mais equipamentos aqui. E temos uma área da alimentação, eu acho. E é só. Aqui embaixo temos a piscina e os banheiros. Eu vou mandar a Nandinha tomar banho. Tomar uma ducha. Ah, ah. Ela não pode entrar ali. Acho que é de homem. Ou não. Sei lá. Deixa eu ver aqui se tem isso. Não sei. Mas olha que confuso isso aqui. Nos banheiros meio confuso. Devia dar pra olhar por cima, né? Mas não dá. Só assim, meio diagonal. Então tem que abaixar as paredes mesmo. Pronto. Ela agora vai se sentir melhor. O que ela quer? Bater um papo com a Drica. Muito bem. A Drica tá aqui. Deixa eu pausar que a Drica tá andando muito rápido, cara. Pera aí. Vamos bater um papo. Alegrar o dia. Tirar fotos juntas. Estamos batendo altos papos. Tornar-se melhor amiga. Tornar-se melhor amiga. Muito bem. Isso é muito legal. Adorei, hein? Vamos lá. Termina esse banho logo, minha filha. Onde vai a Drica? As duas Dricas juntas, gente. As duas Dricas juntas. Olha isso. Que tenso. Duas fases da Drica. Olha a Catarina Alves aqui. Apresentação amigável. Vamos fazer bastante amizade. E essa daqui é a Liberty. Como assim? Apresentação amigável. A Liberty, elas conhecem a Liberty. Como assim? Não entendi. E Dom Lotário, com certeza, né? Apresentação engraçada. Essa daqui? Treinadora. Apresentação engraçada. Souza. Flávia Souza. A Nando está cansada. Está totalmente desconfortável. Também depois de se exercitar bastante, só podia estar desconfortável mesmo. Beleza. Estão batendo altos papos agora. Sabe o que a gente vai fazer? Já deu, que as meninas estão ficando cansadas. Eu acho que é melhor a gente ir pra casa, gente. Nanda Play e Drica Gamer. Deixa eu ler de novo ali, porque ficou tenso. Peraí, peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Nanda Play e Drica Gamer estão se tornando melhores amigas. Aie, muito bem. Sim, é legal. Fico feliz com isso. Muito feliz mesmo. Tia Scã, jogativa. Está. Cadê você? Está lá embaixo. Ela foi ao banheiro. A Nanda está enrolada na toalha. E a Drica está batendo altos papos engraçados com a galera. Bom, galera, então, e nesse ritmo aqui de amizade e de muita adrenalina, muita saúde, eu me despeço de vocês. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar nas redes sociais. As meninas estão batendo papo ali, estão fazendo amizades e estão se divertindo pra caramba. E assim foi mais um dia na vida das camaradas. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.